Olá pessoal, Nicolas Coelho por aqui. Estamos no cruzeiro aqui de Natal para Mossoró, finalzinho de tarde, bem bonito, e olha que visual que temos aqui. Vê se vocês conseguem ver os instrumentos aqui, mas o visual aqui tá perfeito, super. Vai vir um solzinho aqui agora, ver se ele não vai incomodar a gente muito. Tá lindo, né? Já, já, a gente chega e mostra o pouso para vocês, um grande abraço. E aí, é bonito ou não é, pessoal? Boa noite. 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 Já já a gente visualiza aí o nosso arom. Já a gente visualiza. 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 Já a gente visualiza.